Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortinas de cera, o seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando com as paredes até o anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer É, 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 é Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Me entorpecer Em toda cama que eu durmo, só dá você Me entorpecer Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem precisa chamar Menina feneu Você tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Mãe na peleão